A Fundação Municipal de Formação para o Trabalho, a Fundate, está ofertando neste mês de outubro 38 turmas de cursos e oficinas de qualificação profissional. As inscrições são gratuitas e começam na próxima segunda-feira. Os interessados em participar de um dos cursos podem realizar a inscrição de forma online, bem como na sede da Fundate, em quatro unidades de qualificação profissional ou ainda nas instituições parceiras que estarão neste mês realizando as atividades. Ao todo, serão disponibilizadas mais de 2 mil vagas para pessoas a partir dos 14 anos residentes em Aracaju e que atendam os pré-requisitos exigidos em cada uma das modalidades dos cursos e oficinas disponibilizados. Na manhã de hoje, a Secretaria de Segurança Pública realizou uma coletiva à imprensa para detalhar a prisão de três mulheres transexuais e outras três que estão foragidas, suspeitas de extorsão, estelionato e associação criminosa. Segundo a Polícia Civil, elas abordavam as vítimas na zona sul de Aracaju para programas sexuais, mas acabavam fazendo chantagem para obter vantagens financeiras. O grupo também é suspeito de roubar a arma de um delegado na Orla da Atalaia em agosto. A partir do registro de boletins de ocorrência, em meados de abril do corrente ano, a gente percebeu um crescente movimento de supostas vítimas, no sentido de que eram extorquidas, algumas vezes assaltadas, na Orla, alguns turistas, outros aqui de Aracaju mesmo, do estado de Sergipe. Foi quando começamos as investigações e conseguimos identificar, qualificar e após isso pedir a prisão das pessoas investigadas. Três pessoas foram presas por porte ilegal de armas e tráfico de drogas no município de São Cristóvão, Lagarto e Aracaju. A operação foi realizada pelo Departamento de Investigações sobre Narcóticos, o DENARC, com apoio do Grupo Tático Operacional da Guarda Municipal. Durante a ação policial, foi utilizado o drone que resultou na apreensão de três pistolas, uma motocicleta, dois quilos de cocaína e insumos para mistura com a droga. Desses materiais, duas armas foram apreendidas no sul sergipano, uma em São Cristóvão e os demais itens no bairro Lamarão. Um árbitro de futebol de 48 anos foi preso preventivamente após espancar a própria companheira dentro de casa no conjunto Augusto Franco, em Aracaju, no último domingo. O crime foi motivado por ciúmes. A mulher foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e levada ao hospital. Ela permanece internada tratando de uma fissura no osso da face. Em nota, a Federação Sergipana de Futebol informou que excluiu o árbitro do quadro de profissionais da entidade.